E aí galera, boa tarde, beleza? Tudo tranquilidade aí, todo mundo de boa na lagoa, aqui quem fala ligeirinho, diretamente de Vitória, Espírito Santo Brasil, ok? Estamos aqui na avenida Dante Michelin, é isso mesmo? É isso aí, Dante Michelin, altura da Praia do Canto, agora já virou Dante Michelin, agora já é outro nome, desembargador, né? Ui, buracada! Mais cedo do que o horário de sempre, quase que pega no retrovisor, 16 horas e 55 minutos, indo mais cedo, resolver as paradinhas aí, tudo certo! Ligeirinho, no Espírito Santo, de XRE300, preta, ok? 2009 modelo 10, haha! Está quase entregue para o futuro dono! Fogo um pouquinho rápido, porque... Já viu, né? Como sempre atrasado! Preto pra andar na curva, Corsinha, qual é? Corsa não é Priz, né? É Corsa! Esses carros são tudo igual, tem tudo a bunda igual! Não é igual China, tem a cara toda igual! É, a Friaca chegou! Parado trabalhando, não está Friaca não, não está calor, mas... Em cima da moto, em movimento, o frio tá meio gelado. Vamos pegar aqui o sentido terceira ponte. Galera, só no futebol ali, fazendo os treinamentos. E é isso, galera. Vamos jogar pra cá? Eita porra, hein? É louco, hein? Só nas doideiras, hein, ligeiro? Aí você vai se matar nessa docefala. Ih, fodeu. Tudo apertado. Chega a vir mais cedo ainda ter trânsito. Não acho que tem mais do que sempre. Thanks, boy. Thanks, boy. Vai, bros. Vai, bros. Vai, bros. Vai, 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 vai. Os caras tão mosconhando. Vamos por aqui, né? Ah, ia pegar esse corredor apertado aqui, então. Meu Deus, tá ruim o horário, cara? Tiazinha, fora da faixa dos pedestres. E eu fora da faixa dos carros, então tá todo mundo errado, então tá tudo certo. Quer dizer, tá tudo errado, né? O cacete do cara é o estilo polícia, o tex branco, vai. Eita. O bagulho tá meio louco, hein? Vai. Ai, carrinho de quina. Quebrou ligeiro com esse guidão gigante. Ai, que assou. Sou louco. Ai. Virar esse trem no meio dos carros assim, sem botar o pé no chão, é meio ruim. Ela é grande. Tem um bico do pica-pau ali na frente ainda. Ai, ai, ai. Ai, bicicleteiro, vou jogar na sui também. Eita porra, hein? Hoje o cara tá meio retardado mesmo. Por aqui, então. Vamos ver de correr. Salve, meu brother Trovão. Trovão Ronald Branca. Salve Evandro Lemos, maluco da bis preta. Um abraço aí pro Janderson Matos. Fotógrafo, motofilmador. Boa tarde. Bicicleteiro. O cara é um verdadeiro esportista. Faz de tudo um pouquinho. Pesca também. Eita porra, hein? É muita doideira com um retardado só, né? Proibidão. Ficantar pneu? Opa. Opa. Nossa, é bezeiro trezentero. Esportista, motofilmador. Motofilmador, lembrei do... Carlos Barbosa e sua mulher... gato. Sua motocicleta preta, tenereca. Glaucão. Assista o vídeo dos caras todos aí, velho. Porra, se é só a galera massa. Um abraço a todos vocês. E o vento lateral balançando tudo, a cabeça principalmente. Acho que a ponta do chifre tá muito alto. O mulher vai ficar brava com essa parte do vídeo. Obrigado. O que ele deixou passar, hein? Entendi. Ele queria falar com a polícia? Eita! O vento tá forte, hein? Louco, ô bicho! A jaca tá do cara ali na frente. A capa de chuva tem uma... Tipo rebolando, olha lá. Olha lá, ele dançando. Eu me remexo muito. I got to move and move and... Que engraçado, cara. Ai, eu não consigo me conter, velho. Ai, velho, eu tô chorando. Acho que eu sou muito bobo. Não tive infância não, só fode. Vou perguntar isso pra minha mãe. Olha lá, olha lá. A gata move and move. Ai, caralho. Eu não vou cortar esse vídeo não, velho. Trânsito lerdo na terceira ponte! O que tá acontecendo aí na frente? Vou botar essas motos aqui. Vou botar essas motos tudo. Ai, meu Deus do céu. Menos essa que não dá. Ih, olha lá. O pit 1 quer voltar. Valeu, 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 valeu. O vento tá tão forte, tá empurrando os carros, velho. Será que vai chover? Vai nada! Nada! Aonde que não vai, moço? Minha moto, ela é mais alta? O vento bate com ódio mesmo. Na ponta do chifre. É isso aí, galera. Vou desligar aqui, ó, as strapzongas, o bagulho. Valeu, valeu. Um abraço pra todo mundo aí, galera. Obrigado por ter assistido meus vídeos, comentando, participando aí, na forma geral. Valeu, valeu mesmo. É isso aí. Se clicou, clica, gostei. Se clicou, clica, não gostei. É isso mesmo? Ah, eu devo ter falado alguma coisa errada. Mas tá bom. Beleza, galera? Obrigado por tudo aí. Um abraço pra todos vocês. Ali, ó, meu sonho de consumo ali, ó. X-T-Zoca-6-100-Zera. Vou desligar agora não. Vou tomar mais de perto. Vamos lá. Vai. É, um dia eu chego lá, dois. Ha, ha. Ai, meu Deus do céu. Vou desligar agora. Ai! Deixa eu passar. Abraço pra vocês, galera. Um beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.